Ele foi um jornalista muito popular e querido pelo seu jeito de contar suas histórias no programa Aqui e Agora. Hoje vamos mergulhar um pouco na história do grande Gil Gomes, depois da vinheta eu te conto. Cândido Gil Gomes Jr. Nascido no dia 13 de junho de 1940 na cidade de Sorocaba em São Paulo, foi um jornalista jornalista, advogado e repórter policial do rádio e televisão do Brasil, onde tornou-se popular graças ao seu estilo próprio de voz, gestos e forma de se vestir. Era torcedor da Associação Portuguesa de Desportos. Gil Gomes afastou-se da televisão de 2005 a 2016, quando estreou como apresentador no programa Bom Dia. Boa noite, na TV Ultrafarma. Nascido na cidade de Sorocaba, ainda criança mudou-se com a família para São Paulo, no bairro Mooca, bairro do qual fazia questão de dizer que era morador. Gil vendia balas e santinhos na porta de uma igreja, onde mais tarde foi aceito como congregado mariano. Sofria de gagueira e para superá-la tentava imitar os locutores esportivos que ouvia pelo rádio. O método funcionou graças, segundo afirmava, a sua força de vontade. Foi então convidado a ser locutor nas quermesses da igreja e descobriu que a comunicação era sua vocação. Abandonou assim a ideia de ser médico, como desejava seu pai. Numa dessas quermesses, recebeu aos 18 anos o convite para seu primeiro emprego na Rádio Progresso, como locutor esportivo. Na mesma função, passou por várias rádios paulistanas e do interior até chegar à Rádio Marconi e quando esta parou de fazer coberturas esportivas, Gil passou a integrar seu departamento de jornalismo, cuja chefia assumiu no fim dos anos 60. Na mesma rádio, trabalhava Ana Vitória Vieira Monteiro, dramaturga, poetisa e escritora, com quem Gomes viveu em casamento de 14 anos. O casal teve três filhos, Guilherme Gil Gomes, Daniel e Vilma. Guilherme Gil Gomes. O primeiro trabalhou com o pai até sua morte prematura, decorrente de hepatite C. Daniel Gil Gomes ocupa o posto deixado vago pelo irmão, é casado e pai de três filhas. A terceira filha, Vilma Gil Gomes é advogada, casada e mãe de um filho. Gil Gomes tinha orgulho de ser amigo de sua ex-mulher, com a qual desenvolveram uma relação de respeito e amizade. Gil Gomes foi casado pela segunda vez com Eliana, com quem teve duas filhas, Flávia e Nathalie. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Acompanhem esta história. Triste, parece que até o céu está chorando. A chuva que cai aqui na Vila Aparecida. Itapevi, nesta casa, a casa de cima sendo construída, a parte de baixo pronta. Aqui vivia uma família feliz, marido, mulher e três crianças. Por mais incrível que possa parecer, ele, Luiz, um homem bom, dedicado à família, esforçado. Um homem que só queria o bem-estar de todos. O seu automóvel, o seu Volkswagen, faltando a laje da casa, ele querendo progredir. Que carinho, que amor, ele tinha a seus filhos. E os senhores vão ver, o que aconteceu nesta noite, a tragédia que ocorreu nesta casa. Um incidente ocorrido em 1968 fez nascer casualmente o repórter policial Gil Gomes. Ele realizava entrevistas pelo telefone com políticos, quando tomou conhecimento que um caso de agressão sexual estava ocorrendo no edifício onde a rádio estava instalada. Num impulso, resolveu fazer a cobertura do caso ao vivo. Desceu as escadas do prédio com o microfone na mão, fazendo locução e entrevistando os envolvidos e as testemunhas. A rádio Marconi obteve uma audiência recorde com essa cobertura e Gil concluiu que um programa policial ao vivo era o caminho a seguir. Mas foi difícil, pois o regime militar não tolerava críticas ao trabalho da polícia. Para agravar a situação, a rádio Marconi já era avisada pelas autoridades por adotar em seu noticiário uma linha de oposição ao governo. Várias vezes, mais de 30, conforme afirmava o próprio Gil, ele e sua equipe foram presos e a rádio retirada do ar. De todas as prisões, conseguiu se livrar sem maiores consequências por conta de sua amizade com policiais. Quando a programação da rádio começou a sofrer censura prévia, Gomes narrava no ar historinhas infantis e receitas culinárias em substituição ao noticiário censurado. Mas não só as autoridades o hostilizavam. Ao colaborar com sua equipe na elucidação de crimes, passou também a sofrer ameaças de morte por parte de bandidos. Concorria com o primeiro repórter policial da rádio Bandeirantes, José Gil Avilé, o Beija-Flor. Gil veio a apresentar um programa também na rádio Tupi. Para se diferenciar do jornalismo sisudo e bem comportado da Rede Globo, em 1991, o SBT idealizou o Jornal Diário Aqui e Agora como um jornal popular no formato e na linguagem. Entre os convidados para integrar a equipe de locutores e repórteres do jornal, estavam Gil aparecendo ao lado de Sônia Abrão, Celso Russomano, Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, e Wagner Montes, entre tantos outros. Como Aqui e Agora dava ênfase a reportagens sobre acidentes graves e crimes de toda sorte, Gil teve um papel destacado. Foi onde ele aprimorou o visual, a voz e o gestual, que caíram no gosto do grande público e serviram de inspiração para os imitadores dos programas de humor. Vestido invariavelmente com uma camisa de cores berrantes, como se tivesse sido comprada numa banca de camelô de um bairro popular, a mão direita empunhando o microfone e a esquerda gesticulando em horizontal como se alisasse o pelo de um cão. Gil narrava os fatos diretamente na cena do crime com sua voz arrastada e grave, que crescia em volume nos momentos mais dramáticos. Usava frases curtas, que às vezes nem chegava a completar. Nas entrevistas, não adotava uma posição neutra, se emocionava diante das vítimas e explodia de indignação diante dos criminosos. O Aqui Agora fez tanto sucesso que passou mais tarde a ter duas edições diárias. Mas com o aparecimento de concorrentes, foi perdendo audiência e saiu do ar em 1997. Eu me lembro e... Já vou chorar. Quando eu me despedi do meu filho, que ele ficou no cemitério, eu gritei. Tchau, Gil, até um dia. E um dia eu vou encontrá-lo de novo. Em 1998, Gil foi contratado pela TV Gazeta para ser repórter do Mulheres. A Escolinha do Barulho foi ao ar pela Rede Record em 1999, quando a Rede Globo deixou de apresentar a Escolinha do Professor Raimundo e dispensou diversos atores cômicos do elenco, os quais a Record resolveu contratar para fazer um programa semelhante. Como inovação, em vez de um único professor, a Escolinha da Record teve quatro professores fixos, Dedé Santana, Miele, Bem-vindo Sequeira e Gil Gomes. 2004, meu cunhado SBT, personagem, APC Participação do Episódio, Onde Está o Zira. Entre 2004 e 2005, Gil foi repórter e apresentador do Repórter Cidadão da Rede TV. Curiosos, gostaria de pedir a vocês que deixem o like e se inscreva no canal para fortalecer meu trabalho. Obrigado. Agora, bora para o final do conteúdo. Em 2005, Gil afastou-se da família e dos amigos, bem como da TV e do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados pelo mal de Parkinson. No dia 23 de março de 2014, Gil foi recebido pelo apresentador e jornalista Geraldo Luiz no programa Domingo Show, da Record, e concedeu uma célebre entrevista, relembrando sua trajetória no rádio e televisão. Em dezembro de 2016, Gil Gomes retornou novamente à televisão, contratado pela TV Ultrafarma para desenvolver um trabalho de reportagens e comentários. Morte. Morreu em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos, em São Paulo, após se sentir mal no dia anterior. Lutava contra um câncer no fígado desde 2015. Estava internado no Hospital São Paulo. O jornalista deixou quatro filhos e nove netos. E a gente começa com uma triste notícia do falecimento do jornalista Gil Gomes. O mundo da rádio e da TV está de luto. O grande comunicador Gil Gomes morreu nesta terça-feira em São Paulo. Ele tinha 78 anos e passou mal em casa. Foi socorrido, mas morreu no Hospital São Paulo por conta de um câncer. O mundo da Rádio é todos nós. O mundo da Rádio é um estrangeiro. O mundo da Rádio é umalkia. O fundo está falado. O mundo da Rádio e dezembro. Obrigado.